Cara Presidente, Camaradas Delegados, Saudações Notívagas, não procurem mais alibis, disse ontem ao Congresso o Secretário-Geral, falando para o Governo, mas serve também de aviso para todos nós, todos nós e todos os que o ouviram ontem, não nos enganemos sobre os adversários do PS. O PS não é adversário do PS à União Europeia, não são adversários do PS órgãos de soberania ou instituições da República. O adversário do PS é a atual maioria parlamentar e o seu maior feito, que tem sido afastar os portugueses da vida pública, da política, afastar os portugueses de Portugal e, enquanto isso, é uma maioria que vai caindo aos poucos, escavacada. O grande desafio do PS, em todas as eleições, é combater o desalento e a sua expressão política, que é a abstenção. E, para isso, como ouvimos ontem aqui, a prioridade é o emprego. O emprego, o emprego. Mas essa prioridade diz ao país o que pode esperar e qual é o programa do PS. O objetivo não é esse. O objetivo tem de ser ganhar mais do que eleições, ganhar o país. Ganhar o país com mais votantes, com mais militantes, ganhar com uma vitória socialista, uma vitória que reforça as instituições. Sem isso, não haverá governabilidade, nem haverá boa governação. Não procurem mais alibis. Isto significa não afastar ninguém. Querer cada vez mais portugueses connosco. Como se dizia há quase 40 anos, a Europa connosco. Portugal connosco. A mudança política só connosco. Obrigado.